Bom dia, pessoal! Bom dia! Bora tomar café? É hora, vamos tomar café? Agora já são 10 horas da manhã e eu fui aqui no açougue do meu bairro comprar... No bairro não, esse açougue fica no bairro do lado aqui. Fui no açougue do lado comprar uma mominha pra gente poder dar uma caprichada hoje aqui no almoço e aproveitei pra poder pegar uns pães dormidos que eu tinha aqui em casa pra poder fazer umas torradas pra gente poder tomar café da manhã. Pessoal, eu aproveitei também pra poder pegar um pão meu aqui que eu gosto, desse daqui, ó. Peguei duas fatias dele pra poder colocar ali no forno também junto com as torradas, pra comer aqui em forma de torrada. E vou comer ela com essa geleia aqui que eu ganhei lá de Manaus de uma amiga seguidora geléia de cupuaçu. Mô, você acredita que eu tô com saudade da culinária de Manaus? Nossa, faltou pato no tucupi faltou tanta coisa pra gente poder experimentar lá mas era tanta comida tanta comida, né? Eu acho que... O quê? Pato no tucupi é o pato mesmo no tucupi e dizem que é famosão esse prato lá e eu... Olha aqui cara, eu gosto muito de comer, tá? E quando eu falo que eu gosto de comer é... porque eu como muita quantidade não, né amor? Eu não acho que eu como muito é aquele gostar assim de experimentar coisa nova nossa, eu adoro tanto eu gosto de experimentar coisa nova que hoje eu tava passando ali pelo açougue vi um aipo, gente eu achei que eu nunca tinha comido aipo você lembra uma vez ali naquele restaurante na entrada do bairro que a mãe morou que eu enchi o prato de uma verdura gente, foi muito engraçado esse dia eu enchi o prato de uma verdura metade do prato tipo, muita quantidade algo novo que eu nunca tinha experimentado na hora que eu coloquei na boca pensa eu falei Vitor, esse negócio não desce aí o que você falou no dia? Tem Censurado Hã? É censurado? Igual daquele menininho que fica ó Ah tá é ele falou assim agora você vai comer tudo no que colocou no prato e o desperdício aí foi nisso e eu fui comendo aquilo eu falei gente, que verdura é essa? e como ela tava picadinha eu pensei assim que verdura é essa, né? eu preciso saber que verdura é essa pra da próxima vez eu colocar menos e trabalhar isso aí no meu paladar porque gente, sério eu lotei o prato da verdura e acabou que eu comi tudo mas passei aberto tá? pra poder comer e hoje na hora que eu tava vindo gente, sem mentira olha esse aipo aqui olha olha só o tamanho desse aipo mas ele tava tão lindo mas tão lindo hã? tá parecendo uma aipo tá parecendo uma aipo tá lindão ele tava tão lindo que eu falei cara, eu vou levar esse aipo aí pra poder preparar agora no almoço aí no meio do caminho eu me contive arranquei um pedacinho sem higienizar mesmo e experimentei gente, vem aquela memória gustativa de algo que eu tinha experimentado há muito tempo e aí tá eu aqui pensando tá eu aqui pensando não é que foi a verdura que eu lotei o meu prato então agora eu vou trabalhar aí o meu paladar porque eu estava lendo a respeito do aipo além dele ser ótimo pro intestino principalmente pra quem tem intestino preso ele é diurético sendo diurético ele é bom pra quem tem pressão alta ele é bom também pra quem quer eliminar não quilos tá? mas impurezas do organismo e água retida mas o que que eu tava lendo? ele tem bastante quantidade de clorofila ele só não é indicado pra quem por exemplo tá naquela fase de diarreia tá só nessa fase não é bom comer ele não porque senão acaba agravando um pouquinho mas vou introduzir a aipo aqui em casa inclusive hoje vou usar até aquela parte de baixo ali na receita que eu vou fazer aqui agora na hora do almoço já dei uma organizada aqui pra dentro no quarto e na sala guardando umas coisinhas que ficam espalhadas né? e troquei aqui também esse lençol aqui que eu sempre troco aqui gente os lençóis assim uma vez por semana ou quando necessário tá? igual outro dia mesmo eu troquei mas Vitor suou bastante a noite a gente ficou mais deitado aqui também assistindo TV então eu vi que tinha necessidade de trocar sem chegar nenhuma semana então eu sempre faço isso troco uma semana ou quando necessário igual foi o caso já dei uma organizada aqui na sala também tenho aqui um quilo e meio de maminha gente eu pedi o rapaz do açougue que me desse um quilo você acredita? mãe ele me deu um quilo e meio um quilo quinhentos e trinta mas foi bom porque tem uma peça bem bonita aqui dá pra gente almoçar hoje e amanhã vou fazer ela na cerveja preta gente fica uma delícia ali na panela de pressão e vou usar o meu ar também pra poder temperar né? que eu já mostrei pra vocês uma das coisas que eu não falei pra vocês e depois eu tava lembrando é que ele é bom pra imunidade também então nessa fase que a gente tá precisando tá com a imunidade muito boa né? por conta desse vírus que tá circulando por aí fica aí pra vocês uma sugestão tô aqui com a peça de maminha o rapaz já tirou todo o excesso de gordura dela pra mim porque eu não preciso dela com gordura vou acrescentar aqui sal pimentinha do reino vou virar aqui essa carne pra fazer o mesmo procedimento aqui do outro lado olha como é que essa carne tá bonita peguei só metade da minha maminha eu tava pensando aqui gente eu vivo subestimando os tamanhos das panelas aqui em casa nunca que um quilo e meio de maminha eu consigo cozinhar ela aqui nessa panela de pressão tá? e como que em casa também são apenas três pessoas eu não vou fazer aquela maminha toda não eu parti ela no meio outro dia eu repito essa receita e vou acender aqui o meu fogo agora e vou selar ela aqui no óleo né? na gordura vou colocar no fundo aqui da minha panela azeite agora que meu azeite tá bem quente eu vou colocar minha maminha aqui na panela e não vou mexer nela mais a gente vai selar aqui todos os lados dela enquanto a nossa carne tá ali selando aqui eu coloquei uma folhinha de louro vou colocar aqui um pouquinho de extrato de tomate cebola vou acrescentar aqui também uma garrafinha de cerveja preta vou acrescentar um pouquinho de pátrica picante chimichurri vamos colocar bastante agora a gente mistura tudo aqui pra gente poder adicionar ali na nossa carne olha eu tô fazendo esse processo de selar ela de todos os lados tá? eu deixo em torno de uns dois minutinhos de cada lado ó aí ela fica assim douradinha vou acrescentar aqui a nossa cerveja preta vou acrescentar aqui também um pouquinho de aipa até com as folhas também ó aqui nesse caldo agora eu vou tampar aqui a minha panela e vou deixar nossa maminha aqui em torno de uns 25 minutos no fogo alto minha carne ficou 30 minutos ali na panela achei melhor deixar 30 e eu desliguei ela e tô deixando agora a pressão dela sair sozinha aí por conta do barulho eu nem fiquei falando muito aqui não senão vocês não iriam entender aí aqui eu cortei um porto belo pra poder adicionar ali naquele caldo piquei aqui também uma couve pra gente poder refogar coloquei aqui pessoal um pouquinho de aipo pra poder experimentar ele cru assim em forma de salada aipo é um vegetal né que é muito legal pra gente poder temperar ou fazer aqueles caldos pra poder fazer risoto mas uma vez eu experimentei ele assim no restaurante não curti muito ele em forma de salada assim não né igual eu contei pra vocês mas eu resolvi repetir a dose aqui pra poder ver o que eu acho dele com um pouquinho de coentro um pouquinho de azeite um pouquinho de tomate então eu vou experimentar ele de um jeito diferente hoje e do lado de cá eu coloquei aqui aquelas batatas pré fritas daquelas que vem embaladas vou mostrar ela pra vocês eu adicionei aqui também um pouquinho de alecrim mas o meu alecrim ele desceu todo eu deveria ter adicionado um pouquinho de azeite aqui pra ele poder grudar mas não grudou não é essa batata rústica aqui ó congelada e ela é com a casca né por isso até que ela é chamada de rústica mas aqui nos ingredientes dela ó tem óleo vegetal tem também um conservante ali então assim ela é uma batata frita né e fiz aqui também ó um pouquinho de arroz branco eu falo arroz branco mas as vezes ele tem ali um pedacinho de cebola roxa né o que vocês estão vendo de escuro aí é o meu tempero agora vamos abrir a nossa carne aqui agora que saiu todo o vapor olha só pessoal vamos ver aqui se ela tá cozida nossa tá assim ó vou tirar aqui pra ela poder dar uma descansada antes da gente cortar ela aqui voltei com o nosso caldo aqui pro fogo agora eu vou adicionar aqui ó um pouquinho de maisena misturado com água tipo uma colherzinha de sopa rasa e vou misturando aqui ó até ele formar assim um caldinho mais grosso né até ele engrossar um pouquinho começou a borbulhar aqui a nossa carne agora eu vou adicionar aqui o nosso coco belo eu não adicionei ele aqui antes porque senão ele ia absorver muito assim sabe o nosso suco aqui o nosso caldo e ele inchar não ia ficar tão bonito não então agora com o caldo mais grossinho a gente deixa ele aqui só por uns 5 minutinhos e tá pronto vou adicionar aqui agora o nosso molho e eu cortei essa carne gente de um jeito nossa esse molho tá muito gostoso pra poder comer com arroz e vou finalizar aqui agora ó com uma cebolinha vamos almoçar olha aqui vou colocar aqui pra mim a carne um pouquinho desse molho gente esse molho tá maravilhoso ó deixa eu pegar aqui um pouquinho desse molho pra adicionar aqui em cima ah batata mamãe não trouxe a batata principal tá bom de arroz tá bom Lúcia vai querer experimentar o aipo eu não sei ué não sabe se você vai querer experimentar o aipo não experimenta aí não tem nada de marro seu pai gostou seu pai experimentou o menino sumiu o que que ele foi fazer? comprar pão comprar pão olha o pão comprei pão o venho do brinde o venho do cerveja de brinde é um pão ele foi pra comprar pão e a cerveja de brinde é brinde é brinde ela fazer pão tá na promoção compra quatro pão e leva seis coroninhas ah entendi não e a sua esposa aqui fazendo cafezinho pra você comer com seu pãozinho você fala e aí cancela o café como é que é? não o café deixa porque a coroninha tá agitada tem espéria já não então tá nossa aqui fora ele tá precisando tirar a poeira de novo tô precisando que chova gente pra poder baixar essa poeira o homem sumiu agora depois que arrumou a cozinha do almoço ele foi buscar a cerveja dele que acabou o outro dia o Vitor gosta muito dessa cerveja aqui ó que é chamada coronita ela é chamada de coronita porque a garrafinha dela é menor e tem uma que é chamada corona que é uma garrafinha maior aí ele toma um copinho desse daqui né às vezes ao dia 210 ml e outro dia eu até mencionei pra vocês em um tempo atrás com 5 anos logo quando eu comecei o canal 5 anos atrás não porque o canal vai fazer 5 anos que nós aqui não bebíamos né bebida alcoólica e gente ao longo desses anos tudo eu fui mudando muito a minha alimentação aqui em casa né quem me acompanha desde o início assim do canal vê que eu era muito mais regrada nesse quesito de alimentação né era tudo muito certinho e com o passar do tempo eu fui afrouxando um pouco mais a alimentação aqui em casa isso pode ficar sujo isso tudo porque Maria Eduarda vai crescendo né vai tendo as amiguinhas dela vai frequentando outras casas então foi conhecendo outros tipos de alimento que eu não ofertava pra ela quando era menor e com isso ela foi sentindo falta né de as vezes comer uma guloseia um chocolate uma batata frita umas coisas assim e eu achei melhor eu introduzir isso na alimentação aqui em casa como uma forma também de mostrar pra ela como se come então hoje em dia a gente é muito mais relaxado né com a alimentação aqui em casa come de tudo um pouco e sempre com aquela moderação e Vitor depois foi transferido aí pra essa outra cidade né que agora ele já voltou lá ele teve algumas amizades que saia pra poder beber era um tipo de distração e tal então hoje em dia ele gosta aí de tomar a cervejinha dele e por isso tá que acabou que a bebida alcoólica acabou entrando aqui em casa e ele fala que é muito ruim né beber sozinho então uma vez ou outra eu acabo acompanhando ele num copinho de cerveja mas entre cerveja e vinho eu prefiro vinho nossa, tô apaixonada por vinho ah, e quando essa cervejeira aparece aqui algumas pessoas perguntam né se tem resenha dela aqui no canal já tem tá eu vou deixar o link dela aqui caso você tenha algum interesse de assistir e vou pegar esse copo aqui ó pra poder lavar ele pessoal, hoje eu termino essa série nem que eu vá dormir só amanhã né amor é porque faltam só 3 episódios agora de 40 minutos então hoje a gente tem que terminar pessoal, vai dar 3 horas da manhã já eu assisti toda aquela temporada não gostei do final da série gente, não acredito que eu me prendi tanto naquela série pra não gostar do final dela me conta aqui embaixo quem assistiu se gostou o que achou do final não gostei muito não e vocês não sabem fiquei ali né um tempão assistindo a série que ainda faltava 3 episódios de 40 minutos na hora que eu sentei ali pra poder editar esse vídeo 70% dele tinha sumido do cartão de memória o que que aconteceu eu achei que todos os vídeos que estavam no cartão tinha ido pro computador e eu peguei e zerei o cartão sabe de memória só gente que o Victor fez um milagre ele conseguiu recuperar ele ficou ali no computador em torno de umas 4 horas mais ou menos mas ele conseguiu recuperar quase todos os vídeos um só que ele não conseguiu recuperar que foi o momento que eu tava coando aquele molho ali né que foi assim que eu abri a panela de pressão tirei a carne eu coei aquele molho então esse foi o único vídeo que ele não conseguiu recuperar enfim esse vlog tinha tudo pra dar errado gente sério ainda falei com ele amanhã eu não tenho vídeo peço desculpa pessoal e isso ia acontecer tipo pela primeira vez em quase 5 anos de canal sabe porque eu nunca falhei com vocês e é isso pessoal já é domingo por aqui vou pedir você pra poder avaliar o vídeo que é importante e já quero desejar você um lindo e abençoado domingo e uma boa semana eu vou ficando por aqui vou agradecendo você beijo fica com Deus eu aguardo você no próximo vídeo